Olá senhoras e senhores, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao canal Milton Te Escreva. Escreva-me o meu nome, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esta matéria. Mas, primeiramente, vamos tocar num assunto relativo ao vídeo que vazou nas semanas passadas da fila mochanga, que era um vídeo em que ela se mostrava nua, se expondo para as pessoas lhe veram o corpo, não sei se foi, portanto, querida por ela ou não, não sei, mas vamos debater um bocadinho sobre esse assunto, com a Rosa, vai nos dizer qual é o seu ponto de vista em relação a aquilo. Primeiro, o que você achou do vídeo da fila mochanga? Eu, naquela semana eu decidi instalar o WhatsApp no meu número, acho que eu queria fazer alguma coisa, tratar alguma coisa, depois eu fui adicionada a um grupo que eu não sabia, depois eu entrei em um grupo, por favor acreditar, eu sou humana, eu entrei, depois eu vi a mensagem de novo, eu fiquei curiosa, eu subi, 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 eu não estava a perceber, depois eu percebi que falaram com ela. Mas você conhece a pessoa também? Eu conheço, já confundi poucas vezes com ela. Ok, ok, você e ela não tem papo? Somos conhecidas, eu conheço tudo bem, tudo bem, acabou, não tenho nada contra ela, se ela tem algo contra mim, é com ela. Cara, isso é uma coisa muito normal, me tocar é uma coisa muito mal, se ela fez isso, eu não tenho nada contra isso, porque nem mesmo que eu me toco, não vou ter medo de dizer isso. Ok, você se toca? Eu me toco. Você se toca a um homem de mais ou menos, tipo... Meu corpo, é meu corpo, eu tenho direito de me tocar, explorar a ele, se ela se tocou no corpo dela, não tem nada de mal com isso. Ok, então você não acha errada aquilo que ela fez? Olha, eu acho que ela foi errada, quase nem foi errada, foi uma fala dela, aquilo vazou. Ok, então, quer dizer que... Ela nem foi errada, ela só te citou coisas para eu ouvir o corpo dela. Milton, tu tens um corpo, é teu. Exato. Tu vai esperar conhecer, ok, vamos dizer, vai esperar, tens um carro, tu não queres saber como é que teu carro funciona, porque é que teu carro tem esses defeitos, porque é que teu caro é muito aquelas coisas, tu não vais querer explorar o teu corpo. Claramente, claramente, claramente. Saber do que é que teu carro gosta. Claramente. Vamos tratar assim, então. O corpo humano é assim. A pessoa deve se explorar, deve saber do que é que gosta, porque é que aquilo não gosta. É simples, é questão de se explorar. Não é nada mais, não vai mais além do que isso. Ok, ok. Eu estou a perceber-te muito bem, mas a minha dúvida é, quantas vezes você se explora por dia? Eu não me exploro todos os dias. Ok. No dia que eu quiser, hoje apetece me fazer, isso irá fazer. Mesmo, mesmo se for hoje, te apetece a se explorar, podes, mesmo se for amanhã, dois dias consecutivos. Posso, posso, e deves. Deves, né? Obedecer aquilo que são as suas vontades. Não, aquilo são os impulsos. Ok. São minhas vontades, já que tu disseste, são minhas vontades, é minha vontade, ok? Exato. Milton, já ouvi-te dizer, aquele que tu dizes que a vida é muito curta. Exato, exato, eu percebo. Então, sempre o que você diz, a vida é curta, a vida é curta, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Ok, eu vou parar de fazer minhas coisas, só porque mil pessoas não gostam. Ok. Outras, eu não tenho nada a ver, estou passada. Não, você acha certo, portanto, explorar o seu corpo.